Pode ser assim Pode até nem ser Não quero mais saber Do seu bandolim De tanto me levar a pagode Agora pensa que pode mandar em mim Não me venha com ser esta Serenata em minha porta Faz de conta que estou morta Que é o melhor que você faz Já não me encanta mais A sua dança torta E hoje vejo que estou pronta Pra seguir em paz O samba não morreu Pra pegar o que é teu Levo teu pandeiro, cavaco e coica Não me dê seu paradeiro Isso manda minha vida Eu estou falando sério Isso não era mistério Pra nenhum de nós Que quando a banda passasse Que o samba não morrer Que o samba não morrer Não morreu Mas meu amor se foi Eu estou falando sério Levo teu pandeiro, cavaco e coica Não me dê seu paradeiro Isso manda minha vida Obrigada Obrigada, boa noite Obrigada Obrigada Obrigada